Fala Trader, como é que você tá? Pastor Júnior aqui da Stop Curto Alvo Longo com o nosso método operacional de stop muito curto e um alvo longo. Passando aqui pra você as nossas duas técnicas de operação. Não vamos colocar muita coisa, muita técnica, muita loucura que acaba embolando a sua cabeça. Pensa comigo assim, se adquire um operacional ou então se você se propõe a operar qualquer coisa, eu quero operar isso aqui 5 minutos, eu quero operar 1 minuto aqui, perder na mínima eu entro. É assim, qualquer técnica que você quiser operar, beleza? Primeira coisa que você tem que ter em mente, tem que ter em mente, é se ela paga ou não paga, né? Se paga ou não paga. É igual o exemplo aqui que eu vou te dar agora. Depois de muito tempo, deixa eu repliandar um pouco aí. Depois de muito tempo estudando Renko, né? Eu operei nos 5 minutos, eu operei no 1 minuto, eu opero, né? Se for pra operar, eu opero. Tem muita entrada que eu tô operando aqui. Eu vou deixar a minha tela aqui, a tela que é da sala operacional, porque às vezes eu tô aqui, ó, ou 5 minutos. Aqui é os 5 minutos, ó. Esse pavio aqui, rejeição do topo, vem caindo, beleza? Se ele dá um determinado padrão aqui, aqui no Renko mesmo, eu falo, pessoal, tem uma entradinha. No minuto também, mas a nossa principal é aqui no Renko. Por quê? Olha pro Renko. Olha pro Renko como ele é desenhado, como ele foi feito, como ele é construído em blocos, né? O Renko 10, cada bloco desse, tá lá, tem 45 pontos. Cada bloco desse tem 45 pontos. Então, se eu solto uma parcial aqui de 50, você pode até diminuir sua parcial, botar uma parcial de 40 pontos. Pra quê? Pra ele já soltar. Eu queria dar uma dica pro pessoal que tá da sala. Quando você vê eu botando uma ordem aqui, ó, minha ordem de dois contratos, né? Você vê eu botando uma ordem aqui, você já fica com a sua ordem ali também, né? Se você vê que eu soltei minha ordem aqui, pá, e ela tá na tela, né? É uma venda, vem aqui dar uma venda a mercado, ó, pá, né? Às vezes é rápido, anda rápido, né? E tal, só essa dica. Então, bora lá. Olha pro nosso operacional. Não vou falar nada do que tem aqui na tela. Isso aqui já tem um vídeo de instalação na descrição de todos os vídeos. Tem dois vídeos. Um vídeo de instalação completa de todos esses indicadores. E um vídeo de aula, aula piloto, né? A aula que ela vai explicar todo o operacional. Então, agora eu não vou explicar o operacional. Eu não vou explicar nada. Só o gatilho de entrada. Então, bora lá. Tamo com a parcial de dois contratos. Bota dois por quê, pastor? Porque é levinho, né? É levinho. É levinho pra todo mundo dar, né? Se esse box virar pra cima aqui, eu vou entrar comprado. Como eu sei que ele vira bem aqui, bem aqui onde tá o meu mouse, virada dele tá bem aqui. Já soltei, eu deixo uma ordem apregoada lá, né? Chamar o da pregoada lá. Por quê, pastor? Porque o preço veio lá de cima, caiu e chegou no quê? O que é isso aqui pra você? Isso aqui é o ponto mais importante do nosso operacional. A variação. Pastor, como instala a variação? Como instala o livro visual? Como é que eu configuro isso aqui? Na descrição desse vídeo tem dois vídeos ensinando como instala e ensinando como opera também. Eu só preciso que ele venha pegar a minha parcial. A minha parcial. Tá aqui, ó. A minha parcial. Se ele pegar a minha parcial, ok. Beleza. Se não, o stop é aqui, ó. Sempre uns tiquezinhos, né? Uns 10 tiques, 20 pontinhos, 10 pontinhos atrás do pavio. Tem esse cara aqui, ó. Podia me proteger atrás desse cara aqui. Tá vendo esse cara aqui, ó. Esse cara que acionou essa ordem aqui de compra. Se ele pegar a minha parcial, se ele pegar a minha parcial lá, ó. Pegou. O que eu faço? Imediatamente, ó. Salvo alguma coisa. Salvo alguma coisa. Vem salvando. Vou junto com ele. Vou junto com o preço. 100 pontinhos. Tá aqui no meu bolso. Beleza. Beleza. Agora eu vou esperar. E aí, sempre de olho aqui no livro visual. Livro visual. O que você vê no livro visual? Que esse cara aqui, esses lotes aqui, tá travando o preço. E esse aqui disparou o preço. Beleza. Vamos ficar de olho, então. Né? Vamos dar uma olhadinha no fluxo. Quem tá comprando aqui no fluxo? No fluxo. XP, ideal e Tullet nos 5 minutos. 2 minutos, 2 minutos também. XP. Quem tá vendendo? UBS, Inascença, Bradesco, pau, pau. Então, isso aqui é a evolução do tempo. 2 minutos. Evolução do tempo, 105 minutos. Beleza, então. Vamos esperar. Por quê? O preço pode vir aqui de novo. Na abertura. Bater aqui. Romper. E só rompe. Eu te garanto isso com toda propriedade. O preço. Não tem como pular esse cara aqui, não. Vou deixar pertinho aqui, ó. O preço é obrigado a tirar esse cara daqui. Esse preço. O preço aqui. Tá vendo o preço? Eu vou colocar aqui um indicador, ó. Botão direito na tela. Botão direito em cima do box. Em cima do box aqui, ó. Detector de níveis. Ó. Tá vendo o nível aqui, ó. Atrás dessa linha? Eu não gosto de usar ela, que é a minha impressão que deixa um pouquinho lento o computador. Pode ser sempre pra cima. Detectores de níveis. Né? Ó. Se for pra cima, eu vou botar uma compra aqui. Plotei uma compra. O quê? Rejeitou de novo. Esse cara aqui botou o preço pra cima. Eu só preciso que ele pegue a minha parcial. E pra... Ó. Pegou a minha parcial. O que é que eu faço? Salvo no zero. Salvo no zero. E vou andando. Pastor, onde eu saio? Você pode sair aqui, ó. Na variação de 75%. Por quê? Porque é ponto que o preço para. O preço sempre vai parar lá. Tá vendo esse cara aqui, ó. Pegou. Pegou. Foi rápido. Não deu nem pra explicar. Todos os lotes que estão próximos do preço. O preço vai lá liquidar eles. Porque o mercado é movido o quê? Agressor. Agressor. Ó. Os agressores aqui. E liquidez. Se tem liquidez, ó. Se ele voltar, eu já pego o vendido. Pego o vendido. Deixar aqui porque é virado de boxe. Não é o que a gente opera? Virado de boxe. Virado de boxe. Tá. Apesar que tem liquidez aqui pra cima. Mas eu tenho que lembrar que tem uma variação travando o preço. E lembrar que esse cara aqui é o mais importante do dia. Esse... Eu não consigo, ó. Ele sai, ó. Ele tá aqui, ó. Eu não consigo tirar o olho dele. Ele é o maior lote do dia. Se ele é o maior lote do dia, ele é a referência hoje pra esse preço. Ah, pastor. Eu não tô entendendo. Não quero entender. Entende. Assiste as mentorias. Assiste as aulas. Entende isso. Compreende uma coisa. Você não tá vendo na tela aqui, ó. Você não tá vendo na tela aqui, ó. Mas eu vou denunciar esses caras aqui agora. Na sua frente. Você não tá vendo, né? Mas tem aqui um monte de vendedor aqui. E tem aqui um monte de comprador aqui, ó. Você não tá vendo eles na tela aí, ó. Mas eles estão aqui. Pastor, me ensina a enxergar eles. Aqui. Aqui no livro visual. Olha eles bloqueando o preço aqui, ó. Olha eles travando o preço. Como é que você sabe que tá travando, pastor? Porque o preço não tá andando. O preço não tá indo lá buscar eles. Isso aqui é lote. É dinheiro. Por que o preço não vem liquidar eles? Porque eu tô vendo que eles estão mandando esse preço pra baixo. Então esses caras não são, né? Não quer que o preço suba. Se virar, eu vou pegar. Eles não querem que o preço suba. Ó. Tá vendo? Esse cara aqui, ó. Ele apareceu aqui rapidinho e saiu. Apareceu um cara bem aqui. E quando eu falo cara, são eles aqui, ó. São eles aqui. Né? Então tá XP vendendo. Renascença, Necto, 5 mil, 7 mil. Ó. 5 mil, 2 mil e tal. Aqui dá 8 mil. Olha, quase a metade daqui. Olha lá o que já virou a rejeição. Rejeição da alta. E eu... Ó. Olha onde tá a minha parcial. Bem em cima da parcial desse cara. Ó o cara que montou a parcial aqui embaixo. Então, ó. Pegou. O que que eu faço? Salvo no zero. Salvo no zero. Eu salvo alguma coisa. Porque numa dessa, ele vai me dar 200 pontos, 300 pontos lá. Toda entrada dá 100 pontos. Toda entrada. Pode zerar aqui toda hora. Toda entrada. Aí agora eu vou pensar na minha saída. Ó esse cara protegendo o preço aqui, ó. Então eu não posso deixar muito embaixo. E o preço pode bater aqui, pode voltar. Então eu deixo lá. Deixa bem aqui na variação. Pra vir raspar ele e tentar buscar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Então é assim que a gente vai operando. É assim que a gente vai tradando. É assim que a gente vai escalpeando. Isso é no scalp. O trade mais longo é aquele trade de variação. E eu já vou te deixar logo bem claro. Antes das 10, ele não anda muito. Antes das 10 é isso aqui, ó. Antes das 10. A meta que eu já fiz. Muita gente fala pra assim, pastor, meu sonho é pegar 100 reais por dia. Se eu pegar 100 reais por dia, pastor, tá bom. Tá bom. Tá tranquilo. Vou deixar aqui. Ó esse cara aqui, ó. Tá vendo o livro visual? É um cara chamando o preço. Ele tá chamando o preço, ó. Quando o preço chegar perto dele, eu tenho certeza que ele vai sumir. Ó lá. Já tá querendo sumir. Porque é uma ordem fake. Por que eu sei que é uma ordem fake? Ordens grandes assim ficam lá em cima e ficam aqui embaixo. Delimitando o preço. Então beleza. Deixa o preço andar. Eu só quero que ele venha aqui. Perca a abertura. Se ele perder, beleza. Né? Ó. Tá demorando muito? O que eu faço? Eu saio. Não fico casado com o preço. Não fico casado com o preço. Quem quiser voltar, ele volte. Quem quiser andar, ele ande. Beleza. Eu não saio aqui dessa operação? Saio. Então eu não posso mais entrar nela. Né? A não ser que ela volte agora pra venda não. Por quê? Porque já passou aqui, ó. Né? 250 pontos. Posso tá pegando um finalzinho aqui de movimento. Uma exaustão. Se ele apontar pra cima, eu já pego voltando. Então voltando aqui. É... No gráfico. Tem caras aqui. Tem vendedores aqui com ordens ocultas aqui. Ordens ocultas aqui. Por quê? Porque aqui é uma região vendedora. Região vendedora. Enquanto você não entender isso aqui como trade, me sinto muito, você não vai virar chave. Você não vai virar chave. Muitas pessoas mandaram pra mim hoje, pastor, você acha que o índice vai cair? Você acha que o índice vai subir? Eu tô achando que ele vai lá pra baixo. Não tem como achar. Não tem como você achar uma coisa. Você vai bater uma análise e você vai ver aqui, ó. Os caras defendendo. Esse cara aqui, ó. Esse lote aqui, ó. Olha o tanto de parcial aqui em cima. Quando você entra aqui, você não monta uma parcial? Você não monta uma parcial? Olha as parcial dos caras aqui, ó. Olha o preço dizendo. O preço dizendo que quer subir. Então, é muito claro. É muito nítido. Ele pode bater aqui no fechamento, na VWAP e inverter. Então deixa ele. Deixa ele trabalhar aí. Eu tô gravando esse vídeo só pra você entender as viradas de box. Virada de box. Virada de box. Faz um cálculo aí. Vamos só ver aqui, ó. A primeira virada. O que é virada? O preço vai, 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 vai infinitamente. Aí ele resolve virar um box. Primeira virada de box. Pagou 50 pontos? Pagou. Se você botasse uma parcial aqui, pagava dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso. Porque você tem que entender que essa parcial com 50 pontos aqui, na verdade, ela é com 100 pontos. Porque você tá com dois contratos. Sabia disso? Sabia que é uma parcial de 100 pontos? Te falaram isso? Um aluno falou. Falou, pastor, quando eu pegar parcial aqui de 50 pontos, né? Eu sempre vou ter desvantagem. Porque o meu stop aqui, ele é de 120 pontos. Concordo. Concordo. Mas como ele paga sempre a primeira parcial, sempre. E você já salva no zero a salvar uma coisa. Dá mais acerto do que erro. Então, bom. Você pegou essa virada. Se você segurou. Segurou aqui, ó. O preço não pegou seu stop. Ele veio até aqui. Ele veio, 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 veio. E pagou. Se você segurou mais ainda, olha o tanto que ele pagou aqui. Então, ele paga. O preço é pagador. Cabe treinar. Porque só não é eu que tenho que dizer pra você que isso aqui paga, não. É você que tem que ver com seus próprios olhos. Como eu vi há anos atrás, com meus próprios olhos, que trade de região funciona e trade de virada de box funciona. Porque quando os vendedores, o preço está subindo e os vendedores, eles dão um esforço tremendo pra mandar esse preço pra baixo. A força é tão grande que ele joga mais um pra baixo. Então, vale a pena você treinar isso aqui. Ah, treinei, operei um dia, tive stop. Mas será que foi mesmo assim 100% como é ensinado? Será que você não entrou aqui, tipo nessa virada aqui, a virada aqui, você entrou aqui depois? Ou tentou antecipar a virada e entrou aqui? Será que não está tendo alguma, alguma, como é que vai, alguma violação aí do operacional? E você está tentando meter alguma coisa aí dentro do operacional? Então, pensa um pouco. Opera, treina, treina, treina e você vai estar um dia postando boleta, metendo boleta. Aqui, olha. Ah, pastor, compra aqui. Está dando uma compra. Aí, o que é que eu vou ver aqui? O fluxo. O que é que eu vou ver aqui? Vou dar uma olhadinha no fluxo, vou dar uma olhadinha no minuto. Olha no minuto já rejeitando esse topo aqui. Olha lá. Olha lá no minuto rejeitando o topo. Está vendo o minuto? Aqui é o minuto. Então, o minuto serve para filtrar. E como ele está vindo uma tendência de queda, esse preço pode estar só fazendo um pullback aqui para continuar a sua queda. Pode ser isso. Então, prefiro venda. Nem pegou. Pegou? Pegou. Eu só quero que ele me dê um box. Porque ele me dê um box, olha como ele já joga para 100 pontos. Só quero que ele dê um. Se ele der mais um, beleza. Beleza. Já está salvo ali. Ele pode vir aqui. Vou botar mais um box aqui, porque pode chegar nesse fundo aqui e voltar. Nesse fundo aqui, na variação e voltar. Não esqueça que aqui é uma variação. É um fundo defendido. Chegou na variação, não quer descer, porque esse cara aqui está protegendo. Eu vou pegar a comprada aqui. Se você quiser ser um scalp, olha lá, 100 reais. Três operações. Pode desligar o computador, pode ir embora. Três operações com dois contratinhos. 100 reais por dia, 500 reais por semana. Cara, está bom para começar. Imagine você com a banca que você tem, o capital que você tem aí. Você saca a metade e deixa a metade. Saca a metade e deixa a metade. Saca a metade e deixa a metade. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. Eu vou fazer agora para você. Na primeira semana, dois contratinhos. Deixa eu ver se vai pagar essa operação, se vai dar stop. Stop é aqui. Se pegar stop, pegou. Só quero que ele vire mais um. Se ele virar mais um, estou tranquilo. Só quero que ele vire mais. Vira, olha o que eu faço aqui. Salvo no zero. Está demorando? Está demorando? Está andando? Está andando? Até porque ele pode vir pegar esse cara aqui, esse aqui, de cima. Salva curtinho. Salva curtinho. Se pagar, pagou. Está aqui. Eu ganho 90 pontos, eu ganho 40. Beleza. Agora, imagine você que você fez isso uma semana. Sacou um pouquinho. O que você faz? Três contratos. Vou botar três aqui. Três contratos. Vai sair dois na parcial. Dois na parcial. Se ele virar aqui, já pega aqui. Virada. Se ele pegar aqui, já pega. Se ele subir, deixa ele subir. Vai sair dois na parcial. E um sozinho. Porque o que importa para nós é a parcial. Por quê? Porque assim que ele pegar a parcial, eu já salvo no zero. E com aquele belo risco dele andar 500 pontos. 300, 1.000. Já pensou? Então, a primeira coisa que você tem que ir treinando no seu trade system é salvar no zero a zero. É salvar no zero a zero. É salvar no zero a zero. Está vindo de novo. Batida. Você vê aqui no fluxo. Batida. Esse cara aqui está chamando preço. Porque ele é o maior lote próximo ao preço. Olha como é que ele tem influência sobre o preço. Mas vendedores não querem saber, não. Então, eu vou deixar aqui. Ver se ele vai virar. Se virar ok. Não quer vir. Não quer vir. Está ruim. Aqui é um fundo também. Eu estaria vendendo na cara de um fundo. Lembra disso. Você estaria. Então, deixa passar. Está muito no fundo, pastor. Beleza. Está muito no fundo. Está na região. Comprador. Compradores aqui. Então, vamos deixar passar. Aí você filtra. É a hora de filtrar. Ficar pegando todas. Prioriza o quê? Compras no fundo. E vendas no topo. Se você mesmo colocar alguns critérios de operação. Se ele pagasse um box aqui. Eu vou entrar. Se pagar, pagou. Se pagar, pagou. Se não pagar. Até porque eu estou com dois box agora. Dois contratos. Quer dizer, vai jogar meu preço mais ou menos. Onde jogou meu preço? Onde jogou meu preço? O que eu faço aqui? Salvo no pavio do Renko. Vem salvando. Vem salvando. Alguma coisa salva. Até porque ele pode pegar nesse cara aqui. Tem um cara bem aqui. E voltar. Aí. Com três contratos. O negócio começa a ficar mais bonito. E é reversão no fundo. Não é reversão no fundo. Não é compra no fundo. Prioriza. Compras de fundo. Não seja um vendedor de fundo. Pegou? Pegou? Não pegou? Olha com três contratos. Como o negócio fica mais bonito. Joga o teu preço lá para o espaço sideral. Beleza. Estou no trade. Estou salvo aqui. O que eu faço? Ele pode vir pegar esse cara aqui. Aí você já mira nele. Pode ir lá. Pegar nele. Nesse cara aqui. Então eu vou salvar lá nele. Esse cara aqui já está mais em cima. Pode ir lá nele também. Pode ir lá nele também. E aí. Ele pode vir nele aqui. Esse cara. Como esse cara é o maior. Pode bater nele e já voltar. Nele. Nele aqui. E já voltar. Está vendo esse cara aqui? Ele não jogou esse preço para baixo aqui? E não jogou aqui também? Pode fazer um topo duplo aqui e voltar. Então vem salvando alguma coisa. Vem salvando qualquer coisa. Qualquer coisa. O importante se você entrar no mercado com essa visão preservadora. Preservação de capital. Não é entrar aqui. Vendi um fundo. Vendeu aqui. Numa zona que nem preço tem para trabalhar até agora. Nenhum horário trabalhou até agora. Aí o preço vai. Aí começa a voltar. Você vendeu um fundo. E começa a fazer preço médio. Preço médio. Preço médio. Preço médio. Preço médio. No trade esperança. Não. Esquece esse negócio de preço médio. Trava a tua plataforma aqui. Para nem fazer mais preço médio. Trava ela. O preço não quer ganhar um fechamento. Você vê que esse lote aqui tem poder. Ele domina. 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 Pegou. E já baixaram a liquidez aqui. Para baixo. Como fica gostoso já com três contratinhos. Aí você fez duas semanas. Dobrou teu capital. Bota quatro. Bota quatro. Vou botar aqui para ver. Como é que ele vai soltar. Quatro. Deixa eu ver como é que ele vai soltar aqui. Dois em cima. Dois embaixo. Bora ver como é que fica. Quatro. Como é que já começa a ficar gostoso. Começa a ficar legal. Não é para você fazer isso de primeira. Isso aqui você faz com um mês. Cada mês que eu fechar positivo. Eu vou aumentar um contrato. Pronto. É assim que você vai ter sua progressão trade. Olha no minuto. Olha aqui no minuto. Que coisa linda. Como ele deu essa compra aqui. Stop é curtíssimo no minuto. Só salientando aqui. O stop no minuto. No minuto já querendo reverter. Vou pegar pelo minuto aqui. Ele pegou um contrato pelo minuto aqui. Vou voltar para cá. Eu quero pegar os quatro aqui. Quero pegar os quatro. Deixa ele aí. Está querendo vir. Está querendo vir. Mas no minuto já dava. Botei ele na tela de um minuto. Porque no minuto já deu o martelo de reversão aqui. Está vendo o martelo de reversão pelo minuto? O minuto é muito barato o stop. Baratíssimo. É no olho do olho no mosquito. Olha nos cinco minutos. Como ele já rejeita. É rejeição. Aqui. Rejeição. Negação. De topo. Falha de topo. Falha de topo. Só preciso que ele vire. Ah pastor. Nem foi a virada aqui. Não foi a virada. Entre pelo um. Pode ter risco. Ser stop. Stop sempre é real. O meu stop está aqui no topo. Nesse topo. Se for. Vai. Stop é real. E eu só preciso que ele pegue ali. Pegue ali. A virada. Se ele pegar a virada. Acabou para nós. É take. E outra coisa. Se você tem muita certeza da sua entrada. Você pode alongar a sua primeira parcial. Eu tenho um aluno agora que a primeira parcial dele está fazendo com 100 pontos. É automático. Minha mão já vai sozinha. Eu entro no trade. Eu já quero vir zerar. Eu já quero vir zerar. Zerar. Botar na zerada. Então. Pensa comigo aqui. Se ele bateu aqui. Voltou. Bateu aqui. Voltou. Então. Eu vou sair aqui também. De novo. Porque ele pode bater aqui. Na variação. Bater na variação. E voltar. Pegou. Take. Quatro contratinhos. Olha como é que já fica bonito. Beleza? Vou voltar para dois aqui. Vou botar cinco agora. Cinco contrários. Vou colocar um exemplo. Para você ver como ele joga a espacial. De novo. Bateu aqui. Se ele romper. É rompimento. Mas enquanto esse cara estiver aqui. Esse cara aqui. O maior lote. O maior lote. Eu vou comprar. Porque ele está fazendo isso aqui. Pá. 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 Olha o tanto de liquidez que já tem aqui. O tanto de cara que já está comprando aqui. Isso aqui são compras. Olha no minuto. Olha no minuto. Minuto deu azulzinho. Já vou entrar pelo minuto. Pelo minuto aqui. Olha pelo cinco também. Como deu. E o stop é baratíssimo. Olha o stop do minuto aqui. Vou botar no minuto para ver. Olha o stopzinho. Oitenta pontos. Mais barato ainda. E aí. Eu só quero que ele pegue a minha primeira parcial. Você pode alongar a sua primeira parcial. Tem aluno que já está deixando a primeira parcial com setenta, oitenta, cem pontos. Você pode dar uma alongada nela. Que aí você vai ver o teu preço voar lá para o espaço. Sideral. Então é assim pessoal. Tem aluno antigo que está me perguntando. Pastor. Como é que é a virada de boxe. Ele pegava todo dia. Mas quando a pessoa tem um dia de loss. Olha como é que ela joga longe. Aí fica desnorteada. Parece que desaprende o operacional. O cara fica meio estranho. Meio tonto. Bem e tal. Então bora lá. Vamos fazer uma análise aqui. Agora que nós já estamos dentro da operação. Estamos dentro da operação. Vou colocar aqui mais em cima. Por causa desse lote aqui. Esse cara aqui. Por que eu botei mais em cima? Porque ele veio tocar esse topo. Ele veio tocar esse topo aqui. Cadê? Olha a pontuação. Coisa linda. Cara. Mil vezes melhor do que fazer preço médio. Mil vezes. Bateu no fechamento. Pode cair daí. Pode cair daí. Posso até soltar mais um contrato. Para jogar meu preço lá para trás. Ó. E vem salvando. Fazendo trelistop. Vem salvando pouco a pouco. Deixa uma folguinha. E vem salvando. E quer subir. Pode subir. Deixar aqui nesse topo. Porque ele pode bater aqui nessa parcial. Nessa variação. E voltar. Pegou. Take. 434 reais. Ó. Só numa zona lateral. Numa zona lateral. Zona lateral. Cara. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que treinar. Eu vou deixar o mercado rodando aqui. Vou pegar só mais uma. Só mais uma. Porque ele bateu aqui. Caiu. Bateu aqui. Caiu. Bateu aqui. Caiu. E pode cair. Ó no minuto. Ó no minuto. O martelinho lá. Ó. No minuto. Eu peguei pelo minuto. Aqui ó. Pelo minuto. Se desktop deu. Não tem problema não. Peguei no minuto. Deixa ele aí. Pega. Pega os começos de todos os mercados. Todos os mercados. Todos os mercados. Todos os mercados. Pega lá. Se desktop deu. Não tem problema. Não mexa no stop. Né. Se você quiser no mar. Você pode botar acima desse topo aqui ó. Tem um topo aqui. Lá acima do topão. Você não deixa pegar. É. O stop tá aí pra ser usado. O stop tá aí pra ser usado. Né. Então. Deixa eu explicar esse mistério aqui pra você. Pensa nisso. Pensa nisso. Se o mercado abre todo dia assim lateral. Treina esse caixote aqui ó. Ó lá. Salvou no zero a zero. Ó. Vem aqui. Já coloca. E aí você procura a saída. Onde eu vou sair? Sai aqui de volta. Sai de novo aqui ó. Sai de novo aqui embaixo. Porque o mercado é repetitivo. O mercado faz isso na sua cara. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. O mercado faz isso na sua cara. Já tá querendo voltar. Né. Você pode até folgar mais um lote. Pegar aqui. Soltar mais um lote. Ou não. Deixa eu carregar seu lote. Beleza. Olha aqui. Eu vou expandir a tela. 555 reais. Poucos minutos. Ó. Só operando aqui ó. Virada de boxe. Virada de boxe. O que que seu cérebro precisa? Seu cérebro. Seu cérebro precisa disso aqui ó. Vim aqui na tela. Vim aqui ó. Vim aqui. Na tela. Sem replay. Sem nada. Vem na tela aqui. Faz isso aqui ó. Bota uma ordem aqui. Dois contratos. Vem na tela. Vem na... Isso aqui é backtest. Chama a fazer backtest. Vem na tela aqui ó. Igual eu tô aqui na tela. Qualquer dia aleatório. Bota aqui ó. Deixa eu... Botão direito do mouse. Chart trade. Aí você bota aqui ó. Esquerda. Esquerda. Tal. Pra sua ordem ficar igual uma régua. Tá vendo uma régua? Aí vem aqui dois contratos. Ó. Faz um backtest visual. O que que é um backtest? É sem operar replay de mercado. Vem aqui ó. É. Pega a primeira virada. Tá vendo essa virada? Bota aqui ó. Pagou ou não pagou? Pagou. Pegaria parcial. E pagaria mais isso aqui. Beleza. Bota essa virada. Pagou ou não pagou? Pagou. Pagou. Pagou aqui ó. Essa virada aqui. Pagou aqui. O que que é a virada? Você sabe o que que é a virada? É esse chapéuzinho aqui ó. É quando ele vem e vira. Né? E volta. Né? Pagou. Pagou parcial. Pagou isso aqui. Ó essa virada de novo. Né? Ele tá vindo. Dá uma virada. Pagou. Pagou de novo. Vem aqui ó. Parcial. Pagou. Pagou de novo. Ah pastor. Mas não tem mais. Tem menos. Ó. Só nisso aqui você faria quantos pontos? Aqui. 100 pontos. 200 pontos. Mais 100. 300. 500. E aqui. É tal. Praticamente com as parciais daria mais de mil pontos. Aqui ó. Aqui. Em quantos minutos de mercado? 5 minutos. É possível pro cara que treina horas e horas no final de semana. É possível. Ó. Você entrou aqui. Pegou aqui sua parcial. Jogou lá pra trás. Não pegou teu stop. Olha aqui. Seu stop é aqui. Não sei se essa linha é a linha móvel. Não. É a linha. Ó. Não pegou sua parcial. Você segurou e te jogou aqui pra baixo. Olha aqui. Paga ou não paga? Ó. Pagou. Paga ou não paga? Ó. Pagou. Essa aqui também pagou. Essa pagou. É só um box. Você só precisa de um box. Porque quando ele pegar um box. Ele vai jogar teu preço lá pra trás. Toda vez que ele pegar um box. Ele vai te dar 100 pontos. Porque ele tá pegando um box aqui. Com o contrato. Mas tem outro que contou junto. Contou os dois juntos. Né? Então ele vai jogar 100 pontos. Então dá pra pegar. Dá pra pegar. 5 operações dessas é 500 pontos. É 100 reais por dia. 2 mil por mês. 2 mil reais por mês. Não tá bom não. Com a técnica boba. Essa técnica é boba demais. É tão boba que as pessoas não querem. Elas querem tipo assim. Sei lá o que as pessoas querem. Eu tô vendo o gráfico em tanto lugar. Que aqui já é um ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro. Tá vendo o gráfico em tudo quanto é lugar. Então paga. Então paga. É pagador. Mas ele só vai pagar. Ele só vai. Essa virada de box. Só vai pagar. Quando você fizer 100 replays de mercado. Faz 50 virada de box. 50 virada de box. O desafio você até é assim. Faz um replay. Bota um replay qualquer. Aí bota 50 virada de box. Aí zera. Bota 50 virada de box. Zera. Faz outro dia. 50 virada de box. Zera. Até você ficar bom nisso. Na virada. Na virada. Até você ficar bom na virada. E entender que virada boa. Virada boa. É pra baixo. De venda. Quando tá aí de cima do gráfico. E de compra. Quando tá embaixo do gráfico. Né. Virada ruim. É você pegar uma virada aqui embaixo. De venda. Aqui embaixo. Até porque quase não tem. Quase não aparece. Mas não aparece. Aparece essas aqui virada de venda embaixo. Todas pagam. Pagam um box. Sabe o que eu tenho certeza. Que tem muita gente levando stop. E sair negativo nesse mercado. Eu vou dizer exatamente por quê. Porque ele pega essa virada aqui. Dá 100 pontos pra ele. Ele não salva. E nem zera. Porque ele tá esperando os sonhados 500 pontos. Os sonhados 1000 pontos. O mercado vem contra ele. E ele. Não. Acredita no mercado. Não acredita no mercado. Não. A pior coisa que você fazer. É você entrar na operação aqui. Vou entrar aqui na operação. Aí o preço vai lá. Pega teu stop. Teu gain. Te dá lá 100. 150 pontos. E aí. Você não realiza. Não bota no bolso. Ele volta. E você vai pegando seu stop loss. E vai arrastando. Aí ele vem voltando. Aí você vai arrastando. Aí ele vem voltando. Você vai arrastando. Aí ele vem voltando. Você vai arrastando. Isso aqui é coisa de perdedor. Coisa de perdedor. Você quer ver um cara perdedor operar? É o cara que foi mexendo no stop. É o perdedor. É o perdedor. Não mexe no seu stop. Eu só mexo nele nesse caso aqui. Porque ele tá em cima do pavio ainda. Eu tenho que deixar sempre uns 3 ticks abaixo do pavio. Fora isso. Não mexa no seu stop. Aceita o stop. Porque é melhor você levar um stop curto que tentar salvar um loss grande. Então pare de fazer coisas que não tá dentro do operacional. O que que não tá dentro do operacional? Você pegar aqui essa virada de box. Sei lá. Deixa eu ver aqui. Você comprar esse topo aqui. Você comprar depois que o mercado já subiu. Isso aqui não tá no currículo. Essa virada de box aqui. Essa aqui por exemplo. Virou aqui e pegou. Peguei. Botei no bolso. Ele me deu 100 pontos aqui. Eu já salvo 0 a 0. É automático. Salvo 0 a 0. Ele foi lá e me tirou. Beleza. Aí o que que o cara faz? Não salva. E o preço vem voltando contra ele. O preço tá voltando aqui. Aí o que que ele vai pegando? Vai pegando o stop dele e vai fazendo isso aqui. Vai voltando. Aí o preço já vem aqui de novo 0 a 0. Ele não salvou. Aí vai voltando. Vai voltar. Daqui a pouco ele tá aqui. Hoje um aluno falou pra mim que tava com quase 900 pontos segurando o stop. Eu falei. O que que você tem que me dizer? Eu falei. Eu não tenho que dizer nada. Porque não tá no meu aparelho. Não. O meu aparelho é 120 pontos de stop no máximo. Eu falei. Eu nunca vi uma pessoa. Eu não entendo. Segurar aí. 300, 500 pontos de stop. Segurar 500 pontos de stop. Ó. Vou colocar 500 pontos de stop. Eu prefiro virar a mão e subir comprado. Se for pra mim ver o meu preço voltando contra mim. Eu zero aqui ó. Pá. E entro comprado aqui. Melhor. Mil vezes melhor. Mil vezes melhor. Então imagine você que você entrou nessa venda. Acreditando que você quer uma venda. Você entrou na venda aqui. Preço. Nem pegou tua parcial e começou a voltar. Zera no dedo. Pá. Não tenha medo de zerar não. E verte a mão. Vira a mão aqui ó. Comprado. Pegou tua parcial. Jogou pra cima. Pagou quantos pontos aqui ó. 300 pontos. Então o trade. Tá faltando. Tá faltando. É clicar rápido. Realizar rápido. Entrar de uma operação rápido. Sair de outra rápido. E tal. Rápido. Assim que eu abri a sala nos primeiros dias. Eu tava fazendo muito scalp virado de botas. Compra, venda, compra, venda. O povo começou a ficar. Não consigo. Eu não dou conta. Eu não consigo acompanhar. O povo não treina. Se treinar. Se treinar. Se treinar. Se você treinar o dedo mesmo. Porque você tem que treinar o dedo. E você tem que treinar o olho. E tem que treinar a mão. E tem que ser rápido. Mandou, sai. Pá. E não fica acreditando no mercado não. Que ele vai voltar. Ah pastor, você acha que ele vai. Não, eu não acho. Eu leio aqui a tela aqui. Pela tela eu sei o que ele vai fazer. Eu não tenho que achar nada. Eu não tenho que achar nada no mercado. Eu vou aqui na tela. Eu vejo esse cara aqui grandão. Eu vejo esse cara aqui embaixo. Eu vejo a liquidez. E vejo o agressor. E eu olho para a coloração do box. Eu olho para onde o box está. Eu olho só para essa perna aqui. Vamos pegar só essa perna aqui. Vamos analisar só essa perna aqui. A perna está subindo. Se ela está subindo. Eu espero que ela pegue. Eu quero pegar a volta dela. Eu não quero pegar a ida dela. Porque ela já subiu. Eu não quero que ela suba mais. Porque quando ela subir. Eu estou parado. Estou estático. Eu não posso fazer mais nada. Enquanto tiver uma pernada aqui. Essa pernada aqui. Vamos dizer que eu não peguei ela. Eu perdi ela. Perdi essa pernada. A pernada está mais ou menos aqui. Eu não posso fazer nada. Porque eu não posso entrar no final. No meio de um movimento. Eu preciso esperar que ele vire. Para me pegar a virada. Ou então que ele faça um pullback. Para me pegar a continuação. Da descida. Até porque as médias estão vermelhas. Então é assim que funciona. É assim que funciona. É assim que você vai operar nesse mercado. Vendendo topo. E comprando fundo. Pegando virada de box. E pegando reversão das linhas importantes do preço. Assista a aula que está na descrição desse vídeo. Que é a aula definitiva para o seu day trade. Faça a mentoria. Tem mais de 50 aulas aí. 50 horas de trader. Para você operar. Treinar. Treinar. E um conselho. Não bote dinheiro na corretora. Até você bater meta. Todo dia no simulador. Todo dia. Pastor. Estou 30 dias. Bati a minha meta. Dobrei a minha meta no simulador. Agora eu vou colocar dinheiro. Beleza. Perfeito. Aí sim. Tem meu apoio. Beleza trader. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pega essa aula. Assiste. Assiste aqui. Está na descrição do vídeo. As duas. Instala os indicadores que estão aí. Se você quiser o operacional. Me contacta. Não tem ninguém vendendo esse operacional por mim. Ninguém. Me ligaram aqui. Estão vendendo esse operacional. Eu não sei. É com você e Deus. Eu estou passando os indicadores. Passo suporte. Mentoria. Atendimento. E até oro pela sua vida. Para Deus te abençoar e te dar graça no day trade. Se está alguém oferecendo. Vendendo. Aí é por conta e risco seu. Porque aí eu já não me responsabilizo. Não posso fazer nada por ti. Nós temos um grupo VIP. Temos todo um carinho. E todo um auxílio. Que a gente dá para ver a sua virada de chave. Meu conselho. Pare de fazer preço médio. Pare de comprar topo e vender fundo. Vem operar com nós. E vem operar no simulador. Irmão. É gostoso demais você bater uma meta no simulador. Uma semana. E na outra semana você saber que vai entrar. Preparado para o mercado. Saber que você ganhou no simulador. E não é ganhar batendo 25, 30 contratos. Que não. É dois contratinhos. É o que você vai operar na conta real. Tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pega sempre parcial dos 50 pontos. Depois você me agradece. Amém? Tamo junto. Graças a Deus.